Música A escola Fiocruz de Governo firmou parceria com a Secretaria de Saúde do DF para a pós-graduação. Vão ser dois programas de residência, um em gestão de políticas públicas para a saúde e outro em saúde mental, álcool e outras drogas. As inscrições podem ser feitas pelo endereço que aparece na tela nos dias 6 e 7 de fevereiro. Há vagas para graduados em enfermagem, psicologia, odontologia, nutrição, serviço social e saúde coletiva. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.